Neste vídeo da série Como Casa Vogue Faria, ensinamos dois estilos diferentes para arrasar na decoração da mesa no inverno 21 barra 06 barra 2018 barra vertical reportagem Amanda Sequin, estilo Adriana Fratini, produção Gabriele Chimelo, vídeo Cecilia Cusselli chegou. O inverno. Se você é daqueles que gostam de ficar em casa, ainda mais nessa estação, sabe bem que sentar à mesa e degustar uma comida bem quentinha é uma das coisas mais aconchegantes que existem. E sopas e caldos tem tudo ao ver o menu da estação, certo? Por isso, neste vídeo da série Como Casa Vogue Faria, ensinamos dois estilos diferentes de servir. Um deles é mais clássico, com nossas florais, mais opções de pratos e até consomé. O outro é rústico, mas sem perder a elegância, misturando cerâmicas andimade de formatos irregulares, garrafas com jeito de decanter e tcedos despojados. Até o jeito de servir os acompamentos podem ser mais criativos. Quer ver? Dê o play para conferir o vídeo completo e os créditos dos produtos. Quer acessar mais conteúdos da Casa Vogue? Baixe já o nosso aplicativo, disponível também no Globo+. Nele você tem acesso a reportagens exclusivas e as edições das melhores publicações do Brasil. Cadastre-se agora e experimente 30 dias grátis. Leia mais termo de autorização do uso e de publicação de textos e imagens. Os termos e condições abaixo se referem à utilização dos textos e imagens disponibilizados pelo visitante barra usuário ao site da Casa Vogue, que se declara apto a participar de interatividades, visando contribuir com o envio de material, tais como fotos, conteúdo, informações, textos, frases, entre outros, e que por iniciativa própria aceita e se responsabiliza pela autoria e originalidade do material enviado ao site de Casa Vogue, bem como pela obtenção de autorização de terceiros que eventualmente seja necessária para os fins desejados, respondendo dessa forma por qualquer reivindicação que venha a ser apresentada à Casa Vogue, judicial ou extrajudicialmente, em relação aos direitos intelectuais e, ou direitos de imagem, ou ainda por danos morais e, ou materiais, causados à Casa Vogue, editora Globo ou a terceiros por força da presente autorização. Assim, por ocasião do acesso ao site do envio de informações e imagens, o visitante barra usuário autoriza e está ciente que o site de Casa Vogue, bem como a revista Casa Vogue, poderão utilizar, em caráter irrevogável, irretratável, definitivo, gratuito, seu nome, sua imagem, bem como dos textos enviados, no site e na revista impressa, em fotos, cartazes, filmes e, ou spots, jingles e, ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia, peças promocionais e campanhas online, para divulgação do site e do portal, no Brasil e no exterior, bem como para outros fins que desejar, sem limitação de vezes ou número de vezes, bem como de autorizar sua utilização por terceiros, no todo ou em parte. Entre os direitos da Casa Vogue incluem-se, também, os de adaptação, condensação, resumo, redução, compilação e ampliação dos textos e imagens objeto deste termo. Todas as informações de usuários coletadas pela equipe de Casa Vogue são confidenciais, sendo intransferíveis, e somente poderão ser fornecidas a terceiros mediante orientação legal ou a terceiros, devidamente autorizados pela revista Casa Vogue e Editora Globo. Os termos da autorização do uso e de publicação de textos e imagens entre as partes serão regidos e interpretados de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. O visitante barro usuário concorda expressamente em submeter-se à competência única e exclusiva dos tribunais brasileiros e, em especial, ao Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento. Legenda Adriana Zanotto